Música Quem é que não gosta da hora marcada de ver seu amor? Quem é, quem é? Quem é que não gosta pode estar chovendo ou fazendo calor? Quem é? Meio, sol, por mais quente não é mais ardente do que o amor Se estiver muito frio não faz arrepio nem tira calor Como é bom esperar Pelo amor de verdade Quando ele aparece os dois bem juntinhos O mundo se esquece, trocando o carinho O mundo se esquece, trocando o carinho Quem é que não gosta da hora marcada de ver seu amor? Quem é, quem é? Quem é que não gosta pode estar chovendo ou fazendo calor? Quem é? Meio, sol, por mais quente não é mais ardente do que o amor Se estiver muito frio não faz arrepio nem tira calor Como é bom esperar, por mais quente não é mais ardente do que o amor? Se estiver muito frio não faz arrepio nem tira calor Meio, sol, por mais quente não é mais ardente do que o amor Se estiver muito frio não faz arrepio nem tira calor A CIDADE NO BRASIL